É o Pânico dos Flux Esse é o Tubarão ZS, devorador de piranha Oi no clube tá 17, só tem piranhona Clube tá 17, só tem piranhona Umbrela pra cima ela chocana Pusê, 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 pusê Eu sei o Pânico dos Flux Pânico dos Flux Umbrela pra cima ela chocana, pusê, pusê, pono No clube tá 17, tem varas piranha O DJ do Vale tá cá, não é só ter vergonha O DJ do Vale tá cá, não é só ter vergonha No clube tá 17, tem varas piranha O DJ do Vale tá cá, tá cá, tá cá, tá cá Esse alto par intervalo é nosso demorador de queira Canta, 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 canta Um contato, ama, com gemaakt Canta, 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 canta Canta, 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 canta Esse é o Tubarão ZS, devorador de piranha Oi, no Clube tá 17, só tem piranhona Umbrela, passei, melas, chocana Umbrela pra cima ela chocando a pocitona No clube da 17 tem várias piranhas O DJ do baile tá cá, não é só ser vergonha No clube da 17 tem várias piranhas O DJ do baile tá cá, não é só ser vergonha Canta, 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 não é só ser vergonha Se é o Tubarão Zé, se devorador de pirâmide Clônico dos fluxos, só o Adelão atualizado